O tigre do Cáspio, Pantera tigres virgata, era uma subespécie de tigre que habitava as regiões em torno do Mar Cáspio, na Ásia Central. Infelizmente, o tigre do Cáspio foi extinto e é considerado um dos felinos que foi mais ameaçados de extinção da história. A extinção do tigre do Cáspio foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo caça intensiva, perda de habitat e falta de medidas eficazes de conservação. A caça por parte de colonizadores russos, caçadores locais e a pressão sobre o habitat foram as principais causas de seu desaparecimento. Os tigres do Cáspio eram alvos de caça devido a sua pele valiosa, além de serem considerados uma ameaça ao gado e à segurança humana.